E aí, Fala galera, Fala galera, esse vídeo vai aqui no meu canal, e bom gente, estamos aqui para mais um vídeo aqui de Minecraft, e bom gente, não vou donar, não vou donar, a semente vou, a semente estou aqui né, de novo, aqui, aqui nesse lugarzinho aqui, um lugar, um bezinho ali né, um be kids, ai não, sabe que um bezinho, não vou assistir não. Tá, tá quase, vou dar uma matadinha aqui, matar alguns, tá bom, zumbi, vou matar esses zumbis aqui, vem, 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 pode vir, morre, 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 esses zumbis, Ah não, Fala, vamos ver, vamos ver, dá um pouco gente, quero dar uma coisa aqui, ah não, vai se ferrar, eu saio e já tenho zumbi aqui, deixa eu pegar minhas coisas em paz, Barra, 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 Spawn, não, tem barra, spawn, né, Sumon, Sumon, Wolf, Abre, Tem roxo, tem, Oh, Velho, Abidinho, Tomei, Tomei o cachorrinho, Fica um pouco, Quer, Hein, Hein, Fica um pouco, isso e me segue segue agora vou matar a minha casa que ainda está tudo de bolsa está me seguindo isso vai lá isso mata esse porco a jumbis e a saca de mim né o que é só agora é mas daqui agora o seu final tá vendo que vem aqui o seu time rapidinho não vem aqui então não segue pra casa agora então aqui é o trono da casa ele sou bonita e o que fez um pouco gente ficar uma coisa aqui ó é uma coisa que eu não tô sabendo que cadê sumiu a mesma em outros um outro coisa que tô fazendo aqui e aí vou fazer então tá tudo mesmo aqui tá agora eu vim aqui por aqui então o que eu quero fazer no episódio de hoje como eu disse no episódio anterior é melhor de novo vou pegar uma picadeta aqui eu não tenho picadeta vou fazer uma vou fazer daqui picadeta agora vou fazer picadeta de ferro mesmo eu vou aproveitar só fazer uma espada de ferro não só pra me garantir e como eu disse não faço nada em off eu faço eu faço só uma coisa que eu faço não faço nada em off só faço em outro servidor quando quero jogar Minecraft Minecraft eu vou lá vou em outro jogo lá outra coisa pra jogar Minecraft quando eu tô com vontade de casa porque eu não vim que é outro que é um pra eu fazer coisa roberto eu não ouvi alguma coisa que estranho é estranho eu tenho certeza de ouvir alguma coisa por aqui é estranho tá bom aqui 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 sem contar que eu acho que eu vou postar vídeo aí no canal no abate ferrar eu acho que eu vou postar vídeo no canal segunda sustos um morre opa ferro mas ferro tá ósseo mas é o melhor alguma coisa aqui não um pouco só uma tosse mesmo depois eu pego outra tosse oi rapaz agora ele me viu lá e me viu o cara me viu ah não não bota isso daí não sai de que morre graças a deus eu vou ter mais osso eu sou muito eu só morrer porque eu sou um noob eu também fiquei fazendo então o canal do minecraft vai curar um pouco do meu vai eu sei que vai me descer com fome só que tá melhor que nada ai e isso agora sim eu tô com dois com vida mano tá bom que se eu morrer se eu morrer tão faz ninguém liga pra mim mesmo eu tô pensando pra sair hoje eu acho eu tô pensando pra sair hoje mesmo o segundo episódio de minecraft eu só pensei ontem é a segunda é segundo é pra sair um faz muito tempo daquela passagem por isso que eu não sei se eu vou soltar o vídeo agora eu tenho uma série nova lá na netflix agora eu quis ver netflix e agora eu tô começando a ver série vou continuar fazendo tudo aqui vou pegar todas as minhas troças aqui mesmo vou dar um bar aqui barra 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 e eu vim aqui e aí eu vou botar um pouco não esquece não vou botar esse aqui agora não depois eu bote eu vou botar esse aqui eu vou botar esse aqui minhas barras já estão prontas nunca vou botar que? ah não eu vou botar mais um pouco de combustível aqui vou botar 30 1 2 4 6 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 25 30 30 30 20 3 3 1 2 dá pra alimentar aí com carne, carne e zumbi não sei que senti isso daí faz dá pra alimentar aí com carne e zumbi até que eu vou pegar isso daqui aqui, aqui, aqui vou pegar tudo, vou botar tudo aqui de volta mesmo aqui 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 tem uma crush table aqui, vou botar na box box mano tô jogando muito pokémon mesmo ô paranha tô passando pra fazer um arc flash levanta porque não tem uma trilha de aranha aquela aranha vai ser a primeira teia eu tenho a sorte de eu conseguir com hum dá deteia eu quero aqui essa aí você pode voltar voltei, tô respirando outra aranha outra aranha aqui né que isso que isso que isso é eu sou mesmo que é um círculo sem fim é um círculo sem fim oh yeah é tudo aqui tudo aqui não sei nada é 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 O vídeo vai ficando feliz, gostou de falar e falou!